Na primeira partida, o Fluminense perdeu por 2x1 para o Volta Redonda. Agora, no segundo jogo, 7x7. Isso mesmo! Vamos ver nas reações. Vamos conferir. Tem espaço no cruzamento. Olha o cruzamento em rasteirinho para o toquinho bater na trave. Entrou! Entrou! É do Fluminense! Samuel Xavier! Veio! Aproveitou! Primeiro! Lisão lance! Olha só! Vamos acompanhar! O toquinho veio, consciente, para o Samuel estufar a rede! Para cima foi na velocidade, chamou a responsabilidade, colocou a bola na área e o Samuel Xavier estava ali para tocar para o fundo da rede e fazer cair o primeiro zero. Comemora muita torcida. Levantou bonito o toque de cabeça, espontou, soltou o goleiro, pintou! Mais um, mais um, ganou! Gol! É do Fluminense! Germancano! Lá, fábrica de gols! Oportunista, fatal, preciso, sempre fica certo no lugar, na hora certa. O goleiro soltou, na frente do nosso 14, ele não perdoa, faz o segundo do Fluminense, Germancano! 11 gols na temporada, o cara é a fábrica, ele não cheira a gol, ele fede a gol com vontade. Olha o gol, gol, velho! Zero para o Volta Redonda! E Anderson, largar uma bolinha com o cano ali, não tem jeito, a bola vai parar no fundo da rede. Olha a enfiada de bola do Fluminense! Vem que tem, moleque de xerém! Vem que tem, moleque de xerém! A gente falava dele por aqui, a bola foi esticada na entrada na grande área. Ele tocou no lado esquerdo do goleiro Vinícius, Alexander! 19 anos, polivalente, brabíssimo! Tá no meio, tá na lateral, tá atrás, tá na frente, tá cravando o terceiro do Fluminense! 3 para o Fluminense, 0 para o Volta Redonda! A água de xerém é diferente, a gente acabava de falar do bote que ele deu numa jogada que começou no bote dele, o Fluminense seguiu com a jogada. Tocando na direita de um ar, as cruzamento, toque de cabeça, Martinelli! Não perca a conta! É do Fluminense! Vem, vem, vem que tem, moleque de xerém Martinelli! De cabeça, a bola bate no travessão! Indefensável, o goleiro voou, tentou catar a sombra, nem a sombra ele viu! A bola bateu no travessão e morreu lá dentro! Martinelli! Carimbando bem, fazendo também o seu primeiro na temporada! É o rolo compressor! É o flusão! Carimbando! Olha o cano! Olha o cano! Gol! É do Fluminense! Germancano! A fábrica de Elis recebe mais uma bola incrível! Na lateral da grande área, no lado esquerdo! Tocou na esquerda do goleiro! Crava mais um! Deixa o torcedor louco da cabeça! Vai com tudo! Olha o lance! Buscando a artilharia do campeonato carioca! Incansável! Fatal! Preciso! O homem gol, cara! Faz isso aí como qualquer um não sabe o caminho, né? Na cobrança preparou, bateu! Tô! Segundo tempo! Adentro! Gol! É do Fluminense Germancano O artilheiro Não para aí O homem dela fábrica É brincadeira o que ele faz Cravou mais um Louco da cabeça Gigante, enorme O torcedor tricolor Não para mais até o final Não para não O artilheiro Germancano Ficou para o meio, Cano virou Está lá dentro Gol Gol É do Fluminense Germancano O artilheiro Isolado Do campeonato carioca Qual a camisa dele? 14 Quantos gols? 14 gols Girou na frente ali da marcação Tocou Correu para o braço Só hoje Cano 1 Cano 2 Cano 3 Cano 4 Fluminense 7 a 0 7 a 0 Meu Deus do céu Que goleada 7 a 0 Fluminense 7 Volta redonda 0 E agora? Quem vem? Flamengo ou Vasco? Vasco ou Flamengo? Fluminense? Já está na finalíssima do campeonato carioca Se você gostou desse vídeo Vá aqui embaixo e se inscreva aqui em nosso canal Aparecida TV Web Deixe seu joinha Ative o sininho Para você não perder nenhuma de nossas próximas publicações Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri